Salve meu futuro milionário, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui eu vou estar te falando a melhor inteligência artificial, melhor até mesmo que o MidiJourney pra você ganhar dinheiro com imagens online tá cara, com certeza essa inteligência artificial vai te fazer ganhar muito mais grana que o MidiJourney até porque agora o MidiJourney é pago, então se você acha que você precisa pagar o MidiJourney pra você começar a ganhar dinheiro online, você está enganado aqui eu vou estar te ensinando como você vai gerar imagens com inteligência artificial e depois você vai poder fazer quadros desse daqui, tá, sem gastar um único centavo do teu bolso beleza, e tu vai poder fazer muita grana, criar um negócio milionário com isso então bora lá, primeiramente como que você vai começar a criar suas imagens extraordinárias e maravilhosas assim como esse perfil aqui bom, você vai utilizar uma inteligência artificial que pra mim é uma das melhores que existe hoje, tá ela é grátis e tu consegue ver muitas imagens dela que já foram geradas por outras pessoas também que se chama Leonardo.ai essa inteligência artificial foi liberada pra todo mundo, tá um tempo atrás aí e agora ela realmente tá gratuita geral, tá você consegue usar ela aí, beleza e você tem 150 tokens por dia, ou seja, isso daqui é basicamente pra você gerar suas imagens no final do dia, se isso daqui está zerado, você não consegue gerar mais imagens tá, mas aí no dia seguinte ele simplesmente volta pra 150 e outra, tem uma forma muito interessante também de você conseguir achar imagens sem você ter que ficar gerando imagens, que é o que? você vindo aqui, procurando imagens que as pessoas já fizeram tá, por exemplo, tu vem aqui na barra de pesquisa que por algum motivo agora não tá deixando pesquisar beleza, mas tu vem aqui e pesquisa o que você quiser, pesquisa sei lá, carro vai aparecer várias fotos de carro, tá ah, eu quero uma praia vai aparecer várias fotos de praia e cara, pra você ver que as imagens aqui são muito bonitas olha essa imagem aqui, desse hambúrguer mano, isso daqui parece real e isso foi feito por inteligência artificial tá, é absurdo é absurdo, beleza aí tu pode ver outras coisas aqui isso daqui daria um bom quadro extraordinário, você ainda pode mudar aqui também tá, é, o estilo da imagem beleza, por exemplo, eu quero mais criativo ó, aí aqui tá carregando a qualidade da imagem, ela muda um pouco beleza tá carregando aqui e ainda não foi não mudou um pouco, mas a qualidade da imagem em si ela muda um pouco, tá e a textura fica diferente fica algo mais único e você pode estar utilizando isso pra ganhar dinheiro isso daí é absurdo, tá beleza Lucas, vamos supor que eu já escolhi essa imagem aqui eu não vou mudar nada ali embaixo e tal eu quero fazer um quadro dessa imagem como que eu faço isso? bom, primeiro você vai procurar aqui algumas imagens tá, pesquisa realmente dá uma olhada aqui tem muita coisa que dá pra virar quadro isso daqui dá pra virar quadro tá, aqui já tem até umas ideias também né, tu pesquisa aí, ó dá pra virar quadro muita coisa aí, beleza dá uma procurada legal salva algumas imagens tá, vai pesquisando passa mais horas aqui beleza pra você chegar e ter umas boas ideias de o que você pode fazer pra poder ganhar dinheiro com isso beleza? ó, isso daqui daria um quadro extraordinário inclusive eu tenho quadro de um leão no meu escritório isso daqui é incrível eu compraria tá, vamos lá agora qual é o site que eu vou estar utilizando pra estar fazendo quadros incríveis e poder estar ganhando dinheiro com isso Lucas, você vai usar esse site aqui que se chama printful.com vou estar deixando os sites aqui na descrição do vídeo tá, e esse site aqui dá pra você fazer quadros e realmente vender cara, é extraordinário isso beleza? você pode fazer quadros como esse esse aqui esse aqui tá e aqui ele ainda te mostra também os tamanhos por exemplo você pode fazer um quadro um pouco menor você pode fazer um quadro desse tamanho aqui você pode fazer um quadro já um pouquinho maior né e assim vai tá tem diversas formas de quadros formatos de quadros aqui beleza você basicamente o que você vai fazer aqui você vai botar a impressão tá você vai escolher um quadro o formato do quadro vai botar ali a impressão que é a imagem em si vai fazer o upload né do seu design e cara pronto vai encomendar o quadro beleza e aí a pessoa ela simplesmente vai fazer lá e você vai começar a vender online porra, isso aqui é absurdo por quê? quando você começa a vender um quadro online tá você simplesmente chega e pode tá criando um negócio com isso que nem esse Instagram aqui esse Instagram aqui foi inclusive o Instagram que eu comprei o quadro do meu escritório tá e mano olha só como eles fazem isso daqui é gerado por inteligência artificial isso não são pessoas reais fazendo tá esses ambientes aqui estão muito perfeitos eles são de inteligência artificial tá eles teriam que ter um caixa gigantesco pra tirar foto em todos os lugares com esses quadros diferentes inteligentes e não é tá são inteligências artificiais que geram essas imagens aqui beleza pra você ver como que ficaria o teu quadro tanto que dá pra ver aqui ó que o quadro tá em cima da luz por exemplo não faz sentido mas dá aí pra ver como que o teu quadro ficaria em uma parede um ambiente em si isso facilita muito a visão do cliente e quando você tem essa visão mais tranquila de como que ficaria o cliente toma uma decisão muito mais rápida tá e aí cara dá pra você comprar aí os quadros que você quiser no caso se você for o cliente se você for o vendedor você pode fazer isso aqui dá pra vender os quadros que você quiser tá ó dá pra você botar um quadro desse na sala no escritório tá em qualquer outro ambiente que você acha que vai ficar maneiríssimo beleza e é exatamente assim que você faz tá bom é exatamente isso que você vai fazer com a inteligência artificial tá agora deixa aí no comentário você achou maneiro você já tinha visto isso em algum lugar você vai fazer isso eu quero realmente saber da tua opinião tá isso vai agregar demais se você quiser posso trazer até um outro vídeo de como você pode divulgar né esses quadros em si que você vai fazer e um passo a passo de como na prática você vai fazer pra tá botando a sua loja online pra funcionar tá se você quiser deixa aí nos comentários tamo junto te vejo no próximo vídeo